Bom dia, bom dia! Hoje dia 3 do 9 de 2022, exatamente às 10 horas e 24 minutos, passando aqui na Avenida Frei Benjamim, em Vitória da Conquista. Aqui no bairro Brasil, né? Avenida Frei Benjamim, bairro Brasil. Estamos aqui agora saindo aqui do bairro, com destino a Cândido Sali, com destino a Minas Gerais, né? A verdade é essa, não é mesmo? Mas que Deus abençoe a todos que moram em Conquista, meus seguidores aí que me acompanham aí no canal, no YouTube. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que a graça de Deus acompanhe a cada um, viu? E muito obrigado pela atenção, pelo carinho, muito obrigado aí por me acompanhar. E aí estou aqui mostrando um pedacinho de Vitória da Conquista, né? Que é o bairro Brasil, Avenida Frei Benjamim. E a direita, lá embaixo, lá é o antigo aeroporto, né? Que agora mudou, né? Mudou para fora da cidade, mas o aeroporto era logo ali à direita. Ele era dentro da cidade, né? Dentro do bairro Brasil, né? E aí eles fizeram um novo aeroporto, inclusive se tornou um aeroporto quase internacional, né? Porque ele recebe também gols de aviões pesados, né? Vocês viram aí que o cara atravessou com uma moto bem pertinho, né? O pessoal aqui, eles têm que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, um dia é pouco. Olha aí, gente, que Avenida bonita, né? Um dia bonito. Muito bonito. Quero deixar o meu abraço a cada um aqui de Vitória da Conquista, principalmente o Neto, nosso representante aqui. Que Deus abençoe você, Neto. Que a graça e a paz que o Senhor Jesus esteja contigo. E deixar o meu abraço também aqui para o Seguim. Seguim é o nosso amigo aqui que trabalha com a gente aqui em Conquista, descarregando nosso ajudante, né? Que Deus abençoe ele, abençoe a vida dele e toda a sua família. E quero deixar assim o meu carinho, o meu carisma, né? Para todos vocês aqui de Vitória da Conquista, meus seguidores também. Tem vários seguidores aqui. O pai do nosso amigo Samuel, que mora aqui no Patagônia, né? Nós estamos saindo aqui no bairro Patagônia agora. Que Deus abençoe ele também. Um abraço especial para ele aí. O pai do Samuel Gomes. Ele mora em Santa Catarina. É Florianópolis, né? Me parece. Florianópolis. Mora lá no sul. Que Deus abençoe ele também. Abençoe toda a família dele. E vou deixando aí o meu abraço para todos vocês que estão me acompanhando, né, gente? Que Deus possa derramar graça, abrir o céu sobre a cabeça de cada um de vocês. E receber da parte do Senhor a graça e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olha aí a avenida bonita, né? Muito bonita a avenida, olha. Movimentada, né? Centro-se de movimento. Apesar que aqui não é centro de Conquista. Aqui é o bairro Patagônia, né? O bairro Brasil à direita. E a Patagônia aqui é onde a gente está passando aqui. E a avenida Frei Pejamim. Frei Pejamim Constância, né? Me parece, não é isso? É isso mesmo? Frei Pejamim aqui, essa avenida, né? Então vou deixar esse pequeno vídeo para vocês, né? E vocês aí que não se inscreveram no meu canal, se inscreva. Deixa seu like, deixa sua curtida, tá? Deixa seu comentário, tá? Que aí eu estou mostrando aqui um pequeno pedaço aqui de Vitória da Conquista para vocês, tá bem? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos aí.